Para que estrelinhas da amizade? Não são minhas amigas, elas só deixam todo mundo triste. Todo mundo menos o Jeff. Todos ficariam felizes se tivessem tantas estrelinhas quanto o Jeff. E eu devia era fazer meus próprios prêmios e dar para as outras pessoas. As minhas estrelinhas da amizade, é isso. Tá, pensa, pensa, o que é melhor que adesivos de estrelinhas? Sorvete, cachorro, dinheiro. Dinheiro, é isso? Clarência, se não comer a sua comida, eu vou dar para o cachorro. Fala que eu não vou poder ir hoje. Não, agora que eu tô tão perto. Ai, qual o problema desse menino? Muito escuro, muito claro. Ah, não tá dando certo. Não dá pra usar isso. Tá molhado. Eu tenho que fazer dinheiro. Ah, é claro. É muito simples. Eu vou pegar isso aqui, vou botar pra cá. Ensino Fundamental, Aberdale. Oi, cunhado, parabéns por vir à escola hoje. Toma aqui. Dinheiro do Clarencio. Mochila legal. E a sua camisa combina com ela, irado. Toma, leva mais um. Você mais? Mandei bem. Ah, poxa. História. Outro F. Eu pensei que fosse tirar um notão. Devia ter estudado. Eu estudei. Não sou inteligente. Toma aqui. O que é isso? Dinheiro do Clarencio por você se esforçar. Olha, agora eu não tô me sentindo tão mal. Clarencio, ele tirou F na prova. Isso não foi uma conquista. É, estrelinhas da amizade são conquistas. Tá, obrigada, Jeff. Clarencio, você não pode inventar seu próprio sistema de notas. Seria irrelevante. Queijo, cottage. Jeff, eu não sei o que quer dizer irrelevante. Juro que não sei mesmo. Quer dizer que não importa. Já temos um sistema ótimo. Olha, se você tivesse mais educação e parasse de comer o chiclete grudado na mesa, você teria mais estrelinhas da amizade. Você tem toda razão. Toma, sumô, fica com isso aqui. O que é isso aqui? Um sonho. Só um sonho. Mais de um dia de estrelinhas da amizade. Eu tenho dinheiro do Clarencio, te dou três. Tá bom. Você é minha melhor amiga. Que história é essa? Olha só, amigão. Tá todo mundo usando o dinheiro do Clarencio. Mas, mas como? Eu comecei a trocar por outras coisas e virou moda. Seu sonho se realizou. É mesmo? Cuidado. Bom trabalho, moço. Não botou a boca no bebedouro. Isso aí, continua assim. Iba, direitinho. Continue sendo bonzinho. Não, ajuda. Gostei do sapato, Clarencio. Obrigado, minha mãe que escolheu. Ah, eu também gostei deles. Eba. Aí, Destin, quer ir lá pra casa depois da escola hoje? Comprei o jogo da toupeira espacial. Oi, Belson. Já que você é um Belson legal, tem direito a ganhar dinheiro do Clarencio. Só pra você. Não gaste à toa. Vamos, amigos. Ninguém merece. Ninguém merece. Eu quero ver o casamento. Transcrição e Legendas Pedro Negri